Fala aí galera, show galera do UBEN, a Arcio falando, tá na motota carioca, a câmera vai tremer um pouquinho porque ela tá no suporte que não é muito fixo eu vou fazer um vídeozinho diferente hoje, não sei se o som vai ficar legal eu estou indo ali dar um treininho de judô com os amigos, pra quem não sabe, eu treinei judô vários anos cheguei até a minha faixa preta, cheguei a dar aula vários anos também mas depois por conta do destino eu tive que parar de dar aula hoje mas estou voltando hoje pra matar a saudade estou voltando hoje pra matar a saudade eu tenho um amigo meu, o Peterson, que convidou pra treinar hoje e o filho dele tá se profissionalizando atleta dele atleta sub-18 da seleção brasileira, que jogou o moleque tá investindo pesado ali o moleque tá investindo com o palcão o palcão, o estadão dele é palcão jogou se não tivesse que ver ele lá atualmente ele é o titular da seleção brasileira sub-18 até 60 kg vamos fazer uma live já deve estar rolando uma live eu vou dar uma chegada ali pra brincar com eles E aqui é um município de Nascimento e de Matapuas. É legal esse vídeo. Olha lá e vir lá, galera. Estou mostrando pra vocês. Olha lá, Elisila. Vamos lá, vamos lá. 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 Pessoal. Vamos lá. 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 Boa tarde. Boa tarde. Tá tranquila? Nunca, né? Tá ruim das vezes aqui, nervosa. É. A gente sempre nervosa, sempre acompanhando, pensando em apoiar, né? Não é isso. Beleza, flagrante. Minha colega de escola. Número. Não é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aterál. Vem Neleiro. Opinor del fotecowiec. Éhr МУЗЫКА Azurta estére. Denizas para a fraldas de diamante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, a live do Biol acabou, o cara tá aqui ó, tá chavando ainda, fala E aí, muito barboso? Tá doido. Mas graças a Deus correu tudo bem, né? Fala aí para a mulher que quer começar um esporte e não conhece o judô, o que você recomenda aí para a mulher? Vamos treinar, é muito bom estar aqui na frente, depois de muito treino, para chegar aqui, cara, tem que treinar muito, treinar muito, para a gente chegar no nosso objetivo. E o amor que você tem pelo judô, você consegue descrever em palavras? Bom, não tem como descrever em palavras não. Eu sou testemunho, vejo aí o emprego que a mãe e o pai dele tem, né? Pedro são meu colega de treino da minha época, Flaviane também é a mãe dele, eu fico falando alto porque tem uma música rolando ali, mas aí sempre me estimulou ele a treinar, o irmãozinho dele tá ali também, ó. Então família junta reunida, isso que é o mais importante, Deus abençoando sempre. E grandes conquistas requerem grandes responsabilidades. A comecência foi um pouquinho a pegada da coisa, né? Parabéns aí, Bial. Fique bom. Fique bom. Fique bom. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fé em Deus E aí E aí E aí E aí